Quando penso que na vida chegará o entarde Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você Onde quer que você se encontre, onde quer que você esteja Filhos queridos, povo amado de Deus Quero saudá-los nesta sexta-feira da misericórdia, da misericórdia divina Jesus, eu confio em vós A misericórdia que nos vem pelas cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Hoje, no nono dia Senhor, pelas tuas santas chagas Curai as feridas da alma Senhor, pelas tuas santas chagas Curai as feridas da alma Quero saudar a todos A partir da Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar Sinal Digital em todo o país Em várias cidades Canal aberto Pelas plataformas digitais Os aplicativos Youtube Padre Manzotti O mundo inteiro Eu repito É o nono dia E você sente a presença de Deus Senhor Pelas tuas santas chagas Curai as feridas da alma Curai as feridas da alma É a misericórdia divina Vamos juntos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Misericórdia divina Que brota do seio do Pai Eu confio em vós Misericórdia divina Que nos vem pelas cinco chagas de Jesus Eu confio Em vós Amado Deus e Senhor O teu santo evangelho Nos fala sobre a importância Da vigilância e da oração Que o tempo urge Que não é possível Descuidar Esmorecer A atenção Senhor nos fala com tanta clareza Quando Noé Cumpria a vontade de Deus Em construir a arca Eles comiam Bebiam Davam-se em casamento Até o dia em que Noé Entrou na arca Também estamos no tempo Senhor No tempo em que a palavra é Vigiai Ficai atentos Até que a porta se fecha Senhor É por isso que nos fala Que quem quiser ganhar a sua vida Vai perdê-la E quem perde a sua vida Por causa do evangelho Vai conservá-la Amado Deus e Senhor Nós nos colocamos E pedimos a graça De seguirmos o teu exemplo De sermos como o grão de trigo Que cai na terra E morre para produzir frutos Nós pedimos a graça Senhor E queremos consumir a nossa vida em ti Ó soberano Deus e Senhor Misericordioso Deus e Senhor Nós nos fazemos orantes E queremos agora interceder Sabendo Senhor Por todos Aqueles que estão Agora acamados Nos fazemos intercessores agora Por todos aqueles Que estão desempregados E pedindo a graça De um emprego Nós nos fazemos intercessores Senhor Por aquela vozinha Vozinho Que está esperando a graça De poder receber a sua aposentadoria Nós nos fazemos intercessores Senhor Não porque somos melhores Que os outros Mas porque acreditamos Senhor No teu poder Porque acreditamos Mais ainda Na tua misericórdia Por aqueles que estão Com feridas na alma Por aqueles que estão Com ferida Na vida afetiva Casamentos que estão Em crise Relacionamentos que estão Em crise Senhor Por aqueles que estão Há muito tempo Sem a graça O direito De um emprego Para garantir o pão nosso De cada dia Nós nos fazemos intercessores Senhor E convido você Que está doente Ou perto de uma pessoa Doente Coloque a mão Sobre a enfermidade Coloque a mão Sobre a dor É fibromialgia É uma dor de cabeça Terrível que você está sentindo Confie na misericórdia Do Senhor hoje Coloque a sua mão Sobre a enfermidade Se você está com problema No estômago Se você foi ao médico Os exames não estão bem Você que está tomando Foi ao psiquiatra Mas não está conseguindo Sentir os efeitos Melhoras Como você deseja Mas está acontecendo Então peça ao Senhor Senhor Me ajude a seguir Esse caminho Você que está Cuidando de uma pessoa Especial Um pai Ou uma mãe Com Alzheimer E está perdendo A paciência Peça ao Senhor Me dê paciência Paciência Para cuidar Porque eu amo Eu só estou Perdendo a paciência Eu amo Eu só estou Irritado Irritada Coloque diante Do Senhor Dessa misericórdia Divina Sua intenção E acredite Que o Senhor O Senhor está agindo A misericórdia De Deus Nos vem Pelas cinco Chagas De Jesus Eu vou para o intervalo Eu volto já É partilha de vida É partilha de vida É leitura orante É oração Eu volto já E me envio a teu Espírito Zé feriado Filhos queridos Povo amado De Deus Eu gostaria Que como igreja Nós Rezássemos E você colocasse Na sua Caderneta A intenção Dom Adelar Baruf Ele É arcebispo De Cascavel 51 anos Tomou posse Agora No dia 31 de outubro Na arquidiocese Inclusive A TV Evangelizar Fez A transmissão Da missa De posse E ele No último domingo Após um desmaio Numa missa Foi diagnosticado Com Um tumor No cérebro Por isso Nossas orações Por ele Que está hospitalizado Está sendo cuidado Muito bem cuidado Mas nossas orações E peço Você Que reza Você que intercede E faz parte Do nosso carisma Rezar E de modo Particular Colocar Anote ali Dom Adelar Baruf Arcebispo De Cascavel Nossa profunda Comunhão Nossa Intensa Oração Por ele Pelos Familiares E pela Arquidiocese De Cascavel Filhos Queridos Somos Somos igreja Rezamos Como igreja Vivemos Como igreja Escute Esse testemunho Eu gostaria De compartilhar Uma graça Recebida Eu e minha família Tivemos Covid No final Do mês de outubro Teve Teve uma festa De aniversário Com o batizado Do filho Do meu sobrinho E teve uma festa Com muita aglomeração Eu não fui nessa festa Mas algumas pessoas Foram contaminadas Através disso A minha mãe Contaminada Eu me contaminei Com o convite Após o período De quarentena Eu Fiquei com sequelas Eu sentia cheiro De formol Na minha narina Esquerda Na segunda noite Do cerco de Jericó Eu pedia a Deus Eu havia pegado Serviço De 19 horas Eu estava fazendo O cerco de Jericó No trabalho Eu pedia a Deus Ajoelhei Pedia a Deus Que tocasse Naquela sequela E tirasse Aquele cheiro ruim Que eu estava sentindo No nariz Naquele momento Escorreu um líquido No meu nariz Desse dia em diante Nunca mais Eu sentia aquele cheiro De formol No meu nariz Agradeço a Jesus Da Santa Chagas Por ter me curado Da sequela Da Covid Apesar de toda Minha família Ter sido contaminada Passamos bastante mal Mas a Covid Não levou Ninguém da nossa família Jesus da Santa Chagas Se formos contaminados Nós seremos curados Pingai uma gota Do teu sangue Glorioso Redentor Em nossas vidas Libertai-nos do mal Amém Eu me chamo Daniela De Souza Machado E moro em Caeté Minas Gerais Daniela Louvado seja Deus Lá de Caeté Minas Gerais Louvado seja Deus Pela graça Que você manifesta Pela graça Que você testemunha Minha saudação A Rádio América AM 750 Cultura AM 830 De Belo Horizonte Que chega em Caeté Padre Fernando Lopes Gomes É o diretor Arcebispo Dom Valmor De Oliveira De Azevedo E ela falava Do Cerco De Jericó Eu tenho aqui Está aberto No computador Ontem à noite O que foi O sexto dia Do Cerco De Jericó Momento muito Forte Intenso Você vê Vai passando Ao lado Aqui Todos os pedidos De oração Interação No Youtube Eu queria sugerir Para você hoje Duas coisas Se por acaso Você não acompanhou Ontem Acompanhe Porque é muito Importante Sempre é Mas foi o sexto E caminhando Para o sétimo A sétima volta Que segundo a Bíblia Foi quando as muralhas Caíram Você vê que já Ali Na própria estrutura Já tem algumas muralhas Lembrando Que está chegando A hora Esse é o primeiro pedido Segunda ação Pegue o link E assim Descomprometidamente Manda no Whatsapp De alguém Você sabe fazer isso Pega o link E manda para alguém Vai lá E a pessoa Ela vai clicar E quem sabe É uma forma Uma isca Para trazê-la Para Jesus Eucarístico E como eu disse A partir De ontem Então hoje O primeiro dia Aqui no Experiência De Deus E também na missa Teremos um momento Forte De continuar A intercessão Até quinta que vem Lembrando Todos os dias O que já é intenso Mais intenso Será Faça isso As muralhas Vão cair Porque Jesus Quer Porque Jesus Quer Porque Jesus É poderoso Porque Jesus É misericordioso Acredite nisso Maria Maria Lúcia Que a paz Do Senhor Esteja com você Amém Deus a abençoe Você fala de onde? Você fala de pedra preta Mato Grosso Não escutei direito De onde? Pedra preta Mato Grosso Obrigado Por repetir Pedra preta Mato Grosso Pois não filha Padre Eu quero pedir oração Assim É que eu sou muito ansiosa Desde criança E hoje eu cuido do meu pai Que tem 91 anos Que ele teve uma fonte sacena Faz 22 anos Que ele não fala E 12 anos Que é cadeira de roda Cadeira de banho Então Eu cuido dele sozinha Porque eu tive uma irmã E a irmã morreu de AVC Então É só eu Eu quero pedir pro Senhor Entendo É que o Senhor me Uma oração Pedir oração Pra Jesus Me ajudar A conseguir Carregar Isso Porque tá difícil Ana Lúcia Eu quero pedir pro meu pai O nome dele Oração O Benedito Luiz Oliveira E eu Quero também Pedir oração Pra um sobrinho meu Que nada pra ele Dá certo Nada Ele não para Em emprego Enfim Então ele perdeu O pai perdeu Mãe Eu que sou Quer dizer Faz a mãe dele Entendi Ele não consegue Terminar nada Tudo que ele faz Maria Lúcia Eu não sabia Que eu ia falar Com você por telefone Não sabia Porque eu nunca sei Mas quando eu comecei a rezar Mas quando eu comecei a rezar Não sei se você estava Acompanhando Eu estava acompanhando Eu sei Eu vi E Deus colocou Por você assumir a rezar Por você assumir esta missão E a palavra de Deus Hoje é pra você Aquele que quer guardar a sua vida Vai perdê-la Mas quem a perde Eu perdi mesmo Porque assim Eu nunca tive vida Eu perdi minha mãe Eu não conheci minha mãe Meu pai ficou com três filhas Sozinho Cuidando Então E ele sempre foi muito religioso Entendeu? Devota Nossa Senhora Sim Infelizmente Ele fez a aposta A filha Claro Já deu derrame Entendi Faz 22 anos E eu sou a filha Que me diz o outro Que deu mais trabalho Mas é que está cuidando dele Graças a Deus Eu cuido Perdo com a paciência Mas Você não perdeu a vida Você a ganhou Filha E nós vamos rezar Nós vamos rezar sim Filha Pedindo a Deus Eu coloco o nome Desse sobrinho meu também Que é muito Ele tem o mesmo problema Da mãe dele Que morreu com derrame Hemorrágico Tinha 48 anos Como é que é o nome Do sobrinho? É Marlon Marlon É Tá certo querida Colocarei no altar Do Senhor Pode ter certeza disso Rezarei na sua intenção E rezaremos Na sua intenção Para que Deus te fortaleça A cada dia E que Aquilo Que parece uma cruz Que o Senhor Te ajude a carregar E que os anjos Venham aliviar O peso Eu vou para o intervalo Eu volto já Filhos queridos Eu falava com a Maria Lúcia De pedra preta Mato Grosso Pode ter certeza Filha Vamos pedir essa misericórdia divina Mas mais uma vez Eu vou dizer Parabéns Que Deus te fortaleça Pela sua dedicação Ao seu Benedito 91 anos 22 anos Acabado Que Deus abençoe você E abençoe Filha Por tanto esforço Marlon Que você é uma mãe Como você mesmo disse Minha saudação A Pedra Preta Mato Grosso Acompanha pela internet Certamente Porque a Diocese É Rondonópolis Rondonópolis Tem a TV Evangelizar Canal 24 Rondonópolis Mato Grosso Hoje É o nono dia Senhor Pelas tuas santas chagas Curai as feridas Da alma Amanhã Nós começamos A novena De Nossa Senhora Das Graças Da medalha milagrosa E corrijo E enfatizo Não vai se tratar De uma novena Mas De uma Trezena Treze dias Pedindo A Deus Por intercessão De Nossa Senhora Das Graças A mãe Da medalha milagrosa Treze dias Que vai culminar No dia De Nossa Senhora Das Graças Dia 27 De novembro Hoje Ainda vamos Para a leitura orante De um texto Referência Que tem a ver Com o Senhor Pelas tuas chagas Somos curados Será o Salmo 40 Vai pegando Abra tua Bíblia Salmo 40 Sobre a leitura orante Que tal você ligar E partilhar conosco 0 operadora 41 3221 6060 No dígito 2 Escute Olá Padre Reginaldo Aqui é uma filha de Deus Patrícia Da Fazenda Rio Grande Sobre a leitura orante De hoje De primeiro Pedro Versículo 5 Em diante Aquela palavra Quando eu confia Em o Senhor Porque eu tenho cuidado De vós É para mim Sim A leitura me fez fortalecer Nesse dia de hoje Porque o Senhor Já veio instalado Há muito tempo Para mim Para confiar nele Só que a minha fé Quando está lá naquele auge Da fé Eu acabo decaindo Vacilando na fé E hoje o Senhor Vem confirmar E eu entendi Que toda vez Que o Senhor Tem falado comigo Para confiar nele Eu tenho cuidado de mim Muito obrigada Pela leitura orante Padre Genaro Deus te abençoe Fique com Deus Amém Tchau Deus tem cuidado Deus tem cuidado da gente Tem mesmo Às vezes nós não nos damos conta De como Deus tem cuidado de nós É algo muito forte o que você falou Por isso eu enfatizo Quando a gente dorme Deus cuida de mim Quando a gente está desapercebido Deus cuida de nós Deus cuida quando mesmo não tendo consciência Deus é Pai Bíblia aberta Cartilha de oração Bíblia sagrada Palavra de Deus É Deus quem fala Aos filhos seus Salmo 40 Nono dia Senhor Pelas tuas santas chagas Curai as feridas da alma Salmo 40 Esperei com paciência Pela ajuda de Deus o Senhor Paciência Você compreende O desdobramento A fé Gera com A fé Confiança Paciência Se temos fé em Deus E isso temos A paciência Nos faz confiar Em Deus E saber que Deus vai resolver Saber que está nas mãos de Deus Com paciência esperar a ação de Deus Com paciência esperar a hora de Deus Esperei com paciência Pela ajuda de Deus o Senhor Ele me escutou E ouviu O meu pedido de socorro Tirou-me de uma cova perigosa Tirou-me de uma cova perigosa Deus tirou-me de uma cova perigosa De um poço de lama Ele me pôs seguro Em cima de uma rocha Firmou os meus pés Ele me ensinou a cantar uma nova canção Um hino de louvor Um hino de louvor ao nosso Deus Quando virem isso Muitos temerão o Senhor E nele porão a confiança Me permita fazer alguns comentários Este salmo aparece muitas vezes no saltério Na liturgia dos padres Veja E eu queria que você entendesse isso Às vezes A cova perigosa Aqui não diz As circunstâncias Se provocamos ou provocaram Aqui Não é essa a questão Mas o Senhor Te tira Da cova Perigosa Peça isso pra Deus Senhor Não olhe Os motivos Mas me tire Da cova Perigosa Vai dizendo isso Filho Me tire Do poço De lama Senhor Me põe Sobre a rocha Uma pedra firme Firma meus passos Senhor Me tire Porque o salmo Porque o salmo Desisto Ele Com paciência Esperou Esperei E ele me ajudou Ele me tirou Da cova Perigosa Ele me tirou Do poço De lama Ele me pôs seguro Sobre uma rocha Ele firmou Meus passos Ele me ensinou A cantar Uma nova Canção E aqui É interessantíssimo Quando Virem A ação De Deus Eu sempre falo Que quando Alguém olha Para o outro E vê a graça Que o outro Recebeu Por isso que eu Estimulo o testemunho Quando alguém Escuta A graça Que a outra Pessoa Recebeu Ela é edificada Na fé Veja Quando virem Isso Muitos Temerão O Senhor E nele Porão a confiança É por isso Que Deus age Deus age Para nos confirmar Na fé Deus age Para nos colocar De pé Deus age Para dar sinais Porque nós Pobrezinhos Humanos É verdade Tão fracos Que somos Termos Os nossos Pés firmes Deus age Para afirmar O meu O teu E de quem nos escuta De quem vê De quem enxerga A ação de Deus Ter os passos Firmados Versículo 5 Depois do intervalo Eu volto já Volte comigo Filhos queridos Mais um pedacinho Do Salmo 40 E olha Ficou no meu Ouvido A partilha Que eu ouvi Agora Deus cuida Cuida de mim Não foi? Ela disse Deus cuida De nós E é o Salmo 40 Que diz assim Foi a Patrícia Da Fazenda Rio Grande Região Metropolitana De Curitiba Disse assim E o Salmo Continua Feliz Aquele Que confia Em Deus O Senhor Que não vai Atrás Dos ídolos E nem se junta Aos que adoram Falsos Deuses Não há ninguém Igual a Ti Senhor Tu tens Feito Planos Maravilhosos Para o nosso Bem Esse é Deus Esse é Deus Versículo 12 Porque eu Começo E mostro O final Do Salmo Para que você Depois possa Seguir Ó Senhor Deus Eu sei Que nunca Deixarás De ser Bom Para mim O teu Amor E a tua Fidelidade Sempre Me guardarão Seguro Eu gostaria Que você Verbalizasse Você pode Pronunciar Isso Ó Senhor Deus Eu sei Que nunca Deixarás De ser Bom Para mim O teu Amor E a tua Fidelidade Sempre Me guardarão Seguro Amém Nono dia É a proteção Do Senhor Escuta esse Testemunho Por favor O meu nome É Maria Célia E eu falo Hoje De Bolate Na Itália E te escutei Padre Reginaldo Manzotti No início De outubro Na minha casa No Brasil Em Monte Carmelo E neste dia O senhor falou Se você pedisse Alguma oração Era para você Olhar A foto Da pessoa E mentalizar E pedir Jesus da Santa Chaga Que o auxiliasse E foi o que eu fiz Com o meu tio Joãozinho Ele estava Para mostrar Os exames Para um médico Com suspeita De câncer Com a graça De Deus E Jesus Da Santa Chaga Ele não está Com o câncer Padre Reginaldo Eu pedi Com tanta fé De acordo Com a sua oração Que nós conseguimos Essa graça O Senhor Abençoou O meu tio Joãozinho E não deixou ele Estar com câncer Obrigado Jesus Das Santas Chagas Obrigado Por essa infinita Misericórdia Obrigado Padre Reginaldo Manzotti Por sempre Nos ensinar Esse caminho Para Deus Obrigado Querida Apesar de você Ter ouvido Aqui no Brasil Se ligou Agora da Itália Minha saudação A todos os brasileiros Que acompanham Fora do país Um grande Número Grande Significativo Temos até a missão Estados Unidos Muitas Capelinhas Que circulam Na casa De brasileiros E nos Estados Unidos E falo de modo geral Porque é de norte a sul Mas também Em outros países Hoje Como na Itália Minha saudação Maria Célia De Bolate Itália E olha filha Você viu Um sinal No caso Do seu tio Joãozinho Mas quando Precisar Saiba Que é ele O Senhor É Jesus Das Santas Chagas Que pode te ajudar Deus abençoe Sônia Que a paz de Jesus Esteja com você Sua benção Deus abençoe Você fala de onde? Eu falo de Timon No Maranhão Timon Maranhão É Uma cidade que fica Vizinha a Terezinha Como é que você Me acompanha Filha? Pelo aplicativo Pelo Youtube Tá E Você tá chorando Por quê? Eu peguei meu filho Ontem Quarta-feira Meu Jesus Meu Jesus Amado Eu acompanho O cerdo de Jericó E eu tinha certeza Que no último dia Ele ia estar aqui em casa Certo Eu disse Deus Ontem você falou No meu nome Durante o programa Que eu não entendia Por que Deus Levou meu filho Entendo Quantos anos Ele tinha? Ele fez Trinta e nove anos Na UTI Ele passou Quarenta dias Entubado Entendi Ele Com trinta e nove anos Quarenta dias Entubado E os médicos Não descobriram O motivo da morte É isso? Ele pegou Muita infecção O cérebro Crise Viu Foram dando crise Até que o cérebro parou Entendi Primeiro Eu perdi ele Para uns dezenove anos Para drogas Eu resgatei Através do seu programa De novembro Em novembro Eu me tornei Um associado O senhor Me evangelizou E eu consegui Tirar ele Do mundo Das drogas Ele virou Um servo de Deus Sim Ele exigiu Um emprego Honesto Nós vivemos Cinco anos Unidos aqui Eu e a filhinha dele Entendi Filha Cinco anos Que eu perdi Que eu resgatei Ele E Deus achou De levar A paz Filha Eu não tenho Respostas Para o que aconteceu Mas eu gostaria Que você Percebesse Eu não sei Pabllo Eu pedi a Deus Todo dia A cura dele Todo dia Até que Na quarta-feira Eu entendi Que não era Minha vontade Era a vontade De Deus Então eu entreguei Ele nas mãos De Deus E pedi Que ele fizesse O melhor Você Meu dia Ele fale Tá Eu não A gente A ligação Só escute um pouquinho Você teve um histórico De vitória Você teve um tempo Ele Você disse Eu perdi ele Nas drogas Com Com 19 anos Você como mãe Fruto da oração Conseguiu Resgatá-lo Ele teve tempo De se tornar Um servo De Deus Como você Usou a expressão Não dá Para entender O véu Que está Adiante Dessa morte Que a gente Não entende Mas Sônia O que você fez É o único caminho Para compreender E dizer Senhor eu te entrego O Senhor Deu O Senhor Tirou Louvado Seja Deus E confiar Em Deus Filha Eu acolho A tua dor E rezo Pela tua ferida Hoje é o nono dia Que o Senhor Derrame Uma gota Do sangue Redentor Sobre a sua ferida Sua dor Sua Angústia Sobre a filhinha dele Mas é uma entrega Em Deus Confiante Filha Eu fico Com minha confiança Assim Me apesar Porque a gente Nem se despediu A gente Falou mais Filha Eu dizia Todos os dias Você não tem Que o amava Mas você vai Então Filha Ele sabe Não é uma despedida De palavras Que é a mais importante Ele sabe O quanto você Rezou por ele Ele sabe O quanto você Lutou Em Deus Por ele E cada visita Que você fez Você pode acreditar É a mãe Que chegava Filha Você acha Que um filho Não reconhece Reconhece a mãe Se não precisa Pelo cheiro Reconhece De todos os sentidos Que a mãe Está do lado Sônia Fica tranquila No teu coração Você fez O que precisava Ser feito Você fez Tudo o que estava Ao seu alcance Sônia Entendeu Filha Que Deus te abençoe Que Nossa Senhora A conforte E levarei No altar Do Senhor Pedindo a Deus Esse conforto Que só Deus Pode te dar Mas no teu coração Não se culpe Não se cobre Que Deus te abençoe Oi Eu queria que eu rezasse Pela filha dele A minha neta Yasmin Meu marido Rogério Yasmin Rogério Rezarei Ah me diga O nome do seu filho Por favor Rúlio R-U-L-I-T-U-O Não, não, não Não consegui entender Rúlio R-U-L-I-T-U-O Tá certo Rúlio Que Deus abençoe Eu vou pro intervalo Eu volto já E me envia Teu Espírito De luz Filhos e filhas Eu falava com a Sônia De Timon Maranhão Minha saudação lá Ela falou É perto Da arquidiocese De Teresina Dom Jacinto Furtado Brito Sobrinho Em Teresina Quem nos transmite A rádio difusora M1370 Minha saudação Ao Mário Rogério da Costa Filhos queridos Hoje Aniversário Da rádio Montanhês FM 93,5 Vazante Minas Gerais Rádio Sol FM 98,7 São João São João Del Rey Minas Gerais Onde os sinos Tocam Toca os carrilhões São João Del Rey Uma cidade Onde em cada igreja Um sino A minha experiência lá Muitos anos Que eu fui fazer Um evento Maravilhosa Minha saudação TV Mutum Canal 11.1 Nova Mutum Minas Gerais José Fabizerro Dos Santos De Toledo Hoje está Completando 80 anos Dois filhos Sete netos Nove bisnetos Um tataraneto Acompanha pela Rádio Integração AN1380 E TV TV KTV E Canal 31 Meu abraço Dona José Fabizerra 80 anos Filhos queridos Lembra que eu falei Ontem E eu repito Para quem entenda Ontem foi o sexto dia E o que vem depois O sétimo E a derrubada Das muralhas Então A partir de Ontem Então Hoje Aqui no Experiência De Deus E na missa Faremos a oração Intensificando A quebra das muralhas Eu dizia Poste um desenho Da sua muralha No Instagram Marque Padre Manzotti Você Tem lá Imagens No Instagram Você pode fazer a postagem Tá lá É só você Repostar Está lá no Instagram Do Padre Reginaldo Manzotti E você pode colocar Mas Eu queria uma ação Se você não assistiu ainda Ou melhor Mais do que assistir Rezar Vai no Youtube Padre Manzotti E faça o sexto Sexto dia Para fazer comigo Mas você vai pegar Não deixa para depois Não Que depois a gente esquece Abre lá O Youtube Padre Manzotti Você pega o link E mande Nas suas No seu WhatsApp Para os grupos Para os amigos Mande Sem pretensão Quem sabe A pessoa Se abre Para essa Última semana Última semana As muralhas Vão cair E por falar nisso Como prometemos E hoje Qual a muralha Que você Que quer que caia Derrube as muralhas Senhor Derrube as muralhas Deus Pai Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Peço que essa muralha Seja destruída Peço a força Que destes A Josué E a seus companheiros Diante das muralhas De Jericó Como fruto Da tua graça E oração Derrube as muralhas Diga qual é a muralha A muralha Das pragas A muralha Do desemprego A muralha Da depressão A muralha Dos desentendimentos A muralha De um casamento Que está por dissolução A muralha Dos vícios Quebre as muralhas Senhor Pela tua graça Pelo teu poder Pela tua bondade Amém Amém E junto os filhos Nono dia Pedindo Senhor Curai As feridas Da alma Senhor Pelas tuas santas chagas Curai As feridas Da alma Senhor Pelas tuas santas chagas Curai As feridas Da alma Senhor Pelas tuas santas chagas Curai As feridas Da alma Senhor Jesus Que sabe curar Os corações Aflitos Curai O coração Libertar E ansiedade A depressão Angústia Coloque a mão No teu peito Tirai A ansiedade A depressão E angústia Curai Senhor As más lembranças Que afetaram A infância Ao longo Da vida Curai As lembranças E curai O que provoca Tormento No coração E na mente Senhor Pelas tuas santas chagas Curai Os traumas Tu conheces Os pensamentos Os problemas Lembranças negativas Memórias negativas Situações De humilhação Desamor Má compreensão Da realidade Nós colocamos No teu coração De bom Pastor No teu coração De bom Pastor Nesta chaga aberta Estas intenções Senhor Jesus Das santas chagas Tirai Essa história Marcada Por negativismo Perdas Profundas Mágoas Curai As feridas As lembranças Senhor E como fruto Da tua graça Ajudai A perdoar Você está com dificuldade De perdoar Uma situação É agora Para você pedir Diga filho Mesmo que você Estava me escutando De escanteio De tabela Dai-me A graça De perdoar Senhor Pacificai Meu coração Senhor Pelas tuas Santas chagas Curai As feridas Da alma O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Abençoai Senhor A água A roupa Dos enfermos As fotos De família Abençoai Senhor Os remédios Jesus Das santas chagas Me preserve De ser contaminado Mas se o for Que eu seja curado Que a benção De Deus Recaia sobre todos O Pai O Filho Espírito Santo Amém Bom Agora eu peço Essa ação Mande a intenção Vai Mande a intenção Das muralhas Pega lá o link Padre Reginaldo Manzotti Manda pra alguém E vamos a semana inteira Cada um tem a sua muralha E eu acredito Que o Senhor vai derrubar Ele vai Ele quer Ele fez Ele faz Evangelizar é preciso Dejou Mande a intenção Mande a intenção